Música Deixa eu me redimir aqui né, a Jéssica Tava já apareceu comigo antes, nem falei bom dia pra ela, então agora sim bom dia, tudo bem Jéssica? Bom dia Casa Grande, bom dia pra todo mundo que nos assiste nesta sexta-feira. Tô perdoado de não ter falado bom dia? Com certeza. Então tá bom, viu? Olha só gente, fala de eleições, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo suspendeu a obrigação do candidato a prefeito de Prudente, Agripino de Oliveira Lima do PMDB, de prestar declarações ao juiz do cartório eleitoral da zona de número 402, Jéssica. É isso mesmo, em mandado de segurança, o relator do TRE acatou a liminar de defesa de Agripino. Só foi mantido a proibição da propaganda eleitoral de um vídeo que teria sido reproduzido pra campanha de 2012. É, o advogado da coligação Avante Prudente, que reúne nove partidos políticos, disse que vai contestar o mandato de segurança no TRE de São Paulo. É, o candidato Agripino de Oliveira Lima tem 85 anos e já foi prefeito de presidente Prudente por três vezes. Bom, vamos dar sequência aqui então nas notícias sobre eleições, pessoal. O Ibope divulgou hoje mais uma pesquisa de intenção de votos pra prefeitura de Arassatuba. O levantamento foi encomendado pela jornal A Folha da Região e foi publicado na edição de hoje, Jéssica. É, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Ou seja, se for levado em conta a margem de erro, que é de quatro pontos, né, pra mais ou pra menos, a chance do resultado desta pesquisa retratar a realidade é de 95%. Vamos então aos números. Dilador Borges do PSDB aparece com 42% dos votos, 1% a mais do que na pesquisa realizada no sábado passado. Levando em conta a margem de erro, Luiz Fernando Ramos, do PTB, está tecnicamente empatado com 38%. O candidato também cresceu 1% na pesquisa em comparação com a de semana passada. Já Hélio Consolaro, do PT, caiu 1% e agora tem 2% das intenções. Brancos e nulos somam 12%, um a mais que no levantamento anterior. Os indecisos, que antes eram 8%, no levantamento de agora, somam 6%. Bom, e nessa pesquisa foram ouvidos 504 eleitores entre os dias 25 e 27 de setembro. A pesquisa foi registrada no TRE. Jéssica, é importante a gente destacar, pessoal, pra quem tá em casa, essa pesquisa foi feita antes do debate do SBT interior, em parceria com o Liberal e com a Clube FM. Ou seja, esses números aí não retratam possíveis mudanças após o programa que a gente exibiu na terça-feira à noite. A gente sabe que teve muito embate, a repercussão nas redes sociais acaba sendo muito grande e os especialistas, Jéssica, sempre falam o seguinte, sempre que tem um debate em televisão, pode se mudar um pouco a tendência. Esse é um cenário médio que foi feito antes, mas pode ter uma alteração, alguma mudança pra mais ou pra menos depois desses programas eleitorais, né?